Ser membro da Academia Latina de Gravação para mim, primeiro, é um sonho. Eu não esperava poder fazer parte disso tão cedo na minha carreira. E segundo, que é um prazer poder prestigiar a música latina que eu tanto admiro, me inspiro e move toda uma comunidade. Então, assim, cantar pela primeira vez no palco do Latin Grammy é um presente, a oportunidade, e eu entendo, e é bom estar aqui nesse meu presente e sabendo disso, o quão incrível tudo isso é. Eu acho que o que mudou na minha carreira, depois da indicação pelo Latin Grammy, foi... os olhares viraram mais pra mim, sabe? A Academia te dá quase um certificado, assim, de que você tá no caminho certo em relação à minha carreira, isso não tem preço, é priceless.